Vamos acionar a Natália Mendonça, que volta a falar comigo aqui no Balanço Geral, golpe do bilhete premiado. Acho que a gente nem era nascido, esse golpe já existia, mas continua fazendo vítimas até hoje. Causou um prejuízo, essa turminha toda aí que você tá vendo, né? Essa turminha todinha está envolvida numa história que causou um prejuízo de cerca de 300 mil reais para uma vítima. Conta pra gente aí, Natália. Exatamente, Eloares. Você falando assim, eu escutando, fica parecendo história repetida, porque no mês passado eu fiz uma reportagem grande, inclusive, alertando a população sobre isso, mostrando vítimas, porque realmente o golpe ainda existe, muita gente ainda cai, mesmo a gente fazendo vários alertas aqui. Vou conversar com o delegado responsável por essa investigação, doutor Maurício Caio. Delegado, é sempre do mesmo jeito, mas vou te pedir pra você contar como é que foi dessa última vez, que a vítima perdeu ali cerca de 270 mil reais, pra servir de alerta também. Boa tarde. Boa tarde. É um golpe antigo, né? Mas eles fazem uma roupagem nova e utilizam de várias técnicas. É muito bem elaborado e complexo, não é simples, não. Enfim, sempre é uma mulher que se passa por analfabeta, da zona rural, que estaria precisando de ajuda aqui na capital pra encontrar um endereço. E aí ela aborda uma vítima escolhida, porque ela geralmente é uma senhora de idade, que aparenta ter boas condições financeiras. E ali ela solicita essa ajuda pra encontrar esse endereço, que precisaria receber um prêmio de uma rifa. É coisa simples. Nesse momento chega a segunda golpista e quer ajudar. Se intera do fato e fala que quer ajudar. Essa segunda golpista, ao contrário da primeira, ela tá bem vestida, também transparece uma imagem bem sucedida, né? E nisso daí ela pede pra ver esse bilhete. Quando ela pega esse bilhete, fala, não é bilhete de rife, isso aqui é bilhete da loteria. E finge que lê o QR Code dele. E fala, você tá rica, você tá milionário. Isso. Aí ela exclama de maneira efusiva, ó, esse bilhete tá premiado, um milhão e meio de reais é o prêmio, né? Pra que isso desperte a atenção da vítima. Porque tá tudo... E em seguida eles ligam supostamente pro gerente da caixa, né? Pra conferir o bilhete. Outro golpista. Outro golpista, que faz parte da quadrilha, que é um daqueles três que foram presos. E ali ele, claro, de maneira coordenada, já muito bem orquestrado entre eles, tem uma conversa que é ouvida pela vítima no vivo, a voz que faz com que ela mantenha o interesse, né? E aí o gerente fala, ó, tem que receber com documento. Só que aquela primeira já tinha dito que tinha perdido o documento, ela não poderia receber e precisava de ajuda. Então as duas, além do que o gerente também incentiva, né? Aqui as duas se cadastrem, a segunda golpista e a vítima, como dona do bilhete. E depois de três dias que seria o dia do pagamento, só as duas juntas com o bilhete deveriam comparecer à agência pra retirar o prêmio. E nisso daí fica acertado dessa maneira, que vão comprar o bilhete ou vão passar um dinheiro pra vítima a título de antecipação e quando receber o prêmio, tiram o excedente e dão pra vítima. Pra vítima não, pra primeira golpista, desculpa. E nisso daí encerra a conversa. Com o gerente, a segunda golpista conversa com a vítima, convence ela de que deve adiantar um dinheiro pra primeira golpista, e ali ela finge que faz uma transferência bancária. E ali incentiva a vítima também a fazer. Só que isso daí é demorado. Eles põem ela dentro do carro, porque precisa ter uma agência bancária, o dinheiro é um valor alto, não está disponível na conta, ou às vezes tem uma aplicação que depende de liberação do gerente. E pra isso, o outro carro que tem os homens, serve de apoio pra eles. E esses homens, inclusive, entram na agência bancária, atrás da vítima, que nem percebe a existência deles, pra ver se tá tudo correndo bem. A vítima orientada fala, ó, se o gerente desconfiar, porque foge às vezes do padrão da vítima, o gerente pergunta, o que que tá acontecendo? A senhora vai fazer o quê? Só que eles já orientam antes, falam, fala que você já tá comprando um imóvel, fala que tá fazendo isso, pra o gerente não perguntar muito, pra justificar o motivo pra ter esse tipo de atitude. E é incrível como as vítimas agem conforme eles falam. E é mais incrível ainda, o senhor tava me dizendo que nesse caso é uma senhora de quase 70 anos de idade, abordada num bairro nobre da capital, numa região onde possivelmente haveria pessoas, né, com poder aquisitivo maior, como elas caem nesse papo? Porque são pessoas estudadas, que às vezes têm, trabalharam a vida inteira com comunicação, lidando com outros tipos de pessoas, com outras situações, e ainda caem nesses golpes, né? É, eles têm um poder de persuasão e convencimento muito grande. E também soma-se a isso, às vezes, a ganância da vítima que acha que vai levar vantagem. Então, aquele ditado antigo de que fala que quando a esmola demais até o santo desconfia, ele é válido pra sempre, isso vai ter que ser aplicado. Ninguém dá nada pra ninguém de graça, e muito fácil. Então, assim, eles são muito bons no que fazem, e por isso que as vítimas, as pessoas têm que estar alertas sobre isso, não cair nessa conversa. Se precisar disso, chame alguém da sua confiança pra participar, pra ver se realmente se trata ou não. Mas a chance de ser um golpe é quase 100%. Bom, vamos falar dessas pessoas presas, cinco presos, um ainda é procurado, todos de fora, não são daqui do Estado. É, eles são da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A gente já sabe que ali, aquela localidade, é um local em que existem várias quadrilhas especializadas nesse tipo de golpe, né? E eles estiveram aqui no mês de maio, quando provocaram aquele primeiro prejúdito de 170 mil, e em razão da investigação desse caso, a gente descobriu o carro, e aí monitorando esse carro, foi quando a gente conseguiu pegar eles aqui, porque eles não tinham motivo de estar aqui novamente um mês depois, né? Ou seja, vieram pra praticar um crime. E foi o que aconteceu. Obrigada pela participação, delegado. Parabéns pelo trabalho. Neste caso, por causa da agilidade da polícia, conseguiram resgatar o valor que foi levado, cerca de 270 mil reais, mas se tivesse demorado um pouquinho mais, provavelmente teriam pulverizado esse dinheiro. Ô, Loares. Ô, Natália, esse grupo foi investigado, o delegado investigou algum crime desses que aconteceu em Trindade ou não, do conto-bilhete? Ô, Loares está perguntando se algum desses golpes foram aplicados em Trindade. Aqui, na primeira delegacia regional, a gente só cuida dos casos daqui, então a gente não tem notícia de lá. Muito provavelmente pode acontecer, mas eu acredito, se tem que ser uma zona de um poder aquisitivo maior lá, porque eles não vão em um local em que as vítimas são mais simples. Capital é mais certeiro. É, e eles vão nos bairros em que as pessoas que têm o poder aquisitivo, os moradores têm um poder aquisitivo maior. Obrigada, delegado. Loares? Pois é, porque eu conheci uma vítima de um golpe desse lá em Trindade, uma professora aposentada, e a imagem de um deles se parece muito com um do que apareceu na Câmara de Segurança. Então, atenção aí, pessoal da delegacia de Trindade que está investigando o conto do bilhete premiado, cuja vítima é uma professora aposentada, dá uma olhada nessa história que parece demais, tem um deles aí que parece demais com o que apareceu na Câmara de Segurança de uma loja lá do centro de Trindade que registrou a ação de uma quadrilha também ligada ao conto do bilhete premiado. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí.